Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBONETE está tendo maratona de hoje, dia 1 e dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a gorinha aí no, vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo que vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print de discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já tiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui só foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar imenso com o vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Mano, seguinte, guys, estamos mais um dia aqui no CSGO.net e hoje a gente vai estar testando aqui, velho, fazendo uma batalha de caixas entre a caixinha da ALP e a caixinha da USP, velho. Todas as caixas do site mudaram de preço e a caixinha da USP foi de 90 centavos para 3,50. E, cara, vamos ver aí, velho, se essa caixinha tá boa, se tá compensando. E lembrando, vou depostar aqui no site, utilizo o código AMIGO para ganhar 40% de bônus, mais um brindezão top, o trailer vai passar aí no final do vídeo. Tá um pouquinho desatualizado, mas o brindezão continua praticamente no mesmo preço. Dá uma olhada aí no formulário, cara. Vou estar atualizando o trailer, só tô esperando aí o resto top de skins, beleza? E, manos, vamos lá, cara, começar pela caixinha de ALP, cara. Mano, essa caixinha de ALP eu nunca tive muita sorte nela, eu já abri algumas vezes. A caixinha de USP eu profitava muito, só que antes dela tem esse valor. Eu quero ver agora o que esse valor aí dela tá caríssimo. Tem que ver alguma coisa muito boa. Eita, velho. E, manos, começamos no profit, cara. 11 dólar, gastamos 3, beleza. E vamos abrir muitas. Já viu se a gente ganhou uma ALP Fade, uma ALP T-Prince, uma Dragon Lord nessa caixinha de 3 dólar, cara? Cara, uma... O Idfire já tá insano nessa caixinha. Nem o Nord, cara. Olha, a T-Prince passou ali, velho. Cara, tem... Cara, tem todas as ALP boas. Eu não sabia que tinha todas as ALP boas nessa caixa. Cara, uma C-Move. Ah, essa ALP que a gente ganhou já tá top, velho. Já tá top, já. Mas se a gente ganha aqui alguma coisa muito cara, uma dessa daqui de 200 dólares, já seria insano. E, por enquanto, só profit, cara. Que é isso, velho. Essa quase vem Medusa. Essa caixinha tá insana, cara. Essa caixinha tá insana, velho. Mano, eu nem vou fazer batalha nesse vídeo. Vamos abrir 400 dólares essa caixa e depois a gente vai batalhar porque eu quero ver. No próximo vídeo eu trago a batalha entre as duas caixas, beleza? Porque eu quero ver essa caixa aqui, velho. Mano, eu vou abrir tudo essa caixa aqui porque essa caixa tá insana. Só profit por enquanto, velho. Vou abrir 400, 500 dólares essa caixinha aqui. Vamos ver, velho. Para, meu Deus do céu. Se parar, a gente tava rico. Beleza. E agora foi o primeiro prejuízo depois de tantas aberturas. Porque a gente tá muito no profit, cara. A gente não quer ver? Vou mostrar pra vocês. A gente gastou 60 dólares até agora. Beleza, mais um prejuízo. A gente gastou 60 dólares e já ganhamos 107, cara. A gente tá mais de 40 dólares no profit. 47 dólares no profit, cara. Então tá muito boa essa caixinha. Pode ser que ela comece a dar prejuízo porque a gente tá abrindo muito? Pode ser. Nunca é recomendado você ficar abrindo 300 caixas assim. Tá ligado? A mesma caixa. Mas vamos ver aí, cara. Vamos até o final. Quem sabe a gente ganha alguma coisa rara aí, velho. Porque aqui tem tudo de alto e raro aqui nessa caixa, né, velho. Ó, começou a dar prejuízo agora. Beleza. Razoável. Profit e prejuízo. É, agora começou a dar prejuízo. Beleza. Calor de 3 dólares aí. Quando dá o profit, tá vendo um profit bem grande, mano. Então, ele tá bem irritado, cara. Tá calor demais, velho. Mano, vamos ver aqui, velho. O cara colocou a imperadora ali na caixinha do careca. Beleza. Vamos abrir mais 4 e... 6, 2, 2... Tá, agora começou a dar só prejuízo. Acabou o profit. Aí vamos lá abrindo ela. Vamos lá abrindo ela. É muita alp também, velho. Muita alp. Vamos ver... Exoesqueleto é uma up bonita, só que ela não paga, velho. Vamos ver... Não. Corticeira, mais um profit. Beleza. Vamos lá. Vamos até o final. Lembrando que a gente ganhou 500 dólares. Vamos ver quantas que a gente termina no final aqui, velho. Alp Mortis. Exoesqueleto. Não pagou. Não pagou. Prejuízo. Beleza. Aparece que a abertura rápida não dá bom dia nenhum. Desculpa o latir dos cachorros. Tá tendo uma construção aqui na frente, velho. Tá um barulho do cacete aí. Os cachorros ainda ficam latindo cada construção. Eu tô tiltado, velho. Por causa disso, velho. É mais de um mês que tá essa construção aí. Nunca vi, velho. Beleza. 11. Bora lá. Bora lá. Vem agora. Bora lá, mano. Tem que dar bom, velho. Tem que dar bom. Vem alguma coisa boa pra gente aí, cara. Uma... Meio on ar, velho. Uma lightning strike, velho. Qualquer coisinha, velho. Passa pra medusa. Pelo amor de Deus. É, não veio. Bora lá, pessoal. E, manos... 14 dólares. Beleza. Mais um profit. Cara, eu queria pelo menos uma simove. Já tô feliz, cara. Uma lightning strike, uma simove. Já saia feliz daqui, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha isso, velho. Se passa, mano. Tá. Prejuízo. Prejuízo. Por enquanto, a caixinha de alpe tá... É... Mais ou menos. Tá pingando ali. Provavelmente a gente vai sair no prejuízo. Porque ela foi ajudar um profit bom pra gente, velho. Mas ainda tem chão aí. Dá pra gente dopar alguma coisa rara até o final. Olha lá. 7, 13. Beleza. Beleza. Mais um profit. 21. Profit ótimo. Quase dobrou, velho. Poli 5 do além de dobrar. Alpe mortes. Alpe pau. Capilare. Deu prejuízo. E... Mortes. Corticeira. Profit. Profit God. 16 dólares. Beleza. Mano, point element bridge. Humilde. Eu quero uma dessa. Ou uma hiper beast, vai. Uma meomar se quiser ser mais humilde aí. Uma boom também. Pink deadly patch. Tá aí. 19 dólares. Tá ótimo. 26. Alpezinha legal. Beleza. Bora lá. Mais 4. Tamo aí nas últimas caixas aí de alpe, cara. E tá interessante falar pra vocês. Uma caixinha realmente interessante. Meu Deus do céu. Se para isso daí. Era uma dragon lore, cara. Era 3 dólares em 2 mil, cara. Não é em 2.200 quase ali. Não, 2.100, né? 2.100, é. E manos, bora lá. Essa daqui de 4 vezes. Mais uma de 4 vezes. E as últimas duas. Para, 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 para. Bora lá. Não deu bom. E... A última. Mano, nós começamos aí com 500 dólares. Tamo saindo aqui do site com 414. Cara, no começo deu muito bom. Só que no final ela deu ruim. Se você tivesse depositado 500 dólares ali. Se você depositasse 350 com 40 com chain de bônus ali. Você teria os 500 ali. 360, 500. E você estaria no profit sim, cara. De 70 e poucos dólares aí. Mas claro que você não tem porque você ter 143 alpe na inventária. Então, cara. Realmente, tipo assim. Foi bom. Comparado ao bônus. Em cima do que a gente começou não foi legal. É uma caixa boa para você abrir uma ou outra ali. Se você tirar uma daquelas skins, você está feito. Mas não está entre as melhores caixas aí. Para você abrir muitas. Na minha, as melhores caixas tem que se abrir muito. É Lomusk, Lomolusco, tá ligado? E essas caixas aqui. Tem bastante skin caras. Se você dropar alguma coisa, você pode dropar muito bem. E a porcentagem até não é tão baixa de vim. Porque ela é uma caixa cara, tá ligado? Essa daqui deu 15, 30. Ah, não. Essa daqui está mais barata, eu acho. Aí, ó. 36. Tomou um prejuízo aqui. Tivemos azar. E... É. A caixinha do Elon não deu sorte para a gente. Vamos para a Lomusco. E vamos terminar aqui abrindo aqui tudo da Lomusco, cara. Vai dar 8 aberturas. E... Mano, é isso, velho. Esse foi o texto na caixinha do site. Me surpreendeu. Achei que ia ser bem pior essa caixa. Ela já foi bem pior. Mas está legal para você abrir algumas aí, velho. Não está ruim, não. Para você abrir algumas dela aí, não está ruim. Mas não tem por que você abrir tantas iguais. Se você tivesse parado ali na primeira, eu teria que profite 40 dólares. Tá ligado? Eu só abri mais de... Para testar mesmo. E o recomendado era parar nas primeiras ali. Eu estava no profite e era só ir para o abraço, cara. Estava ótimo já. Beleza? Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Vamos até a próxima. E fui. Tamo junto. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí, que você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Para você estar recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.